Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Pulse lançamento da Fiat, que está bem próximo agora. Fui convidado essa semana por algumas concessionárias Fiat para fazer aí, acompanhar o lançamento, que vai ocorrer agora dia 19 desse mês, ou seja, terça-feira agora que vem, às 17h30. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês, inscritos do canal, você também que ainda não é inscrito, e já aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva, porque após o lançamento nós vamos sim fazer um vídeo bem completinho e provavelmente irá ao ar a avaliação completa, como de costume aqui do nosso canal, dia 20, tá bom? Então após o lançamento nós vamos fazer. Muita gente aguardando esse lançamento do Pulse, é um crossover concorrente direto do Nivus e da Chevrolet Tracker e também a gente pode considerar aí o Tiggo 3X, que nós já fizemos a avaliação de todos eles aqui no nosso canal. É um carro que a princípio vem bem interessante, talvez ali pelos tease que a gente andou vendo um acabamento legal, até considerável, e motorização aí que é o grande trunfo e câmbio. A princípio, câmbio CVT e motor bem mais forte que o seu principal rival, que é o Nivus da Volkswagen. Motor 1.0 turbo, 130 cavalos no etanol, bem superior ao Nivus e 127 na gasolina, também bem mais forte. Então eu quero sim acompanhar esse carro de perto, trazer para vocês os detalhes, dirigir esse carro, fazer um teste realmente bem dinâmico para a gente ver qual que é desse carro, se tem potencial realmente de bater de frente com o Volkswagen Nivus, que é o seu principal concorrente. As versões bem discretas a gente não sabe, bem corretas a gente não sabe, não sabemos preço ainda, então só no lançamento realmente que a gente vai ter noção. A princípio foi passado para mim que só uma unidade vai vir para cada loja, acredito eu que é a versão mais top, mais completa, que isso é sempre todas as montadoras fazem isso, que é para impressionar os clientes, os entusiastas e tudo mais. Eu estou bem ansioso, confesso a vocês, e quero dirigir esse carro, trazer os detalhes realmente bem minuciosos desse veículo. Talvez será o primeiro, talvez não. É o primeiro câmbio CMT da Fiat, o motor turbo também mais recente, todo mundo aderindo ao motor turbo e a Fiat não quis ficar atrás. Eu acredito que vai ser um carro muito prazeroso em dirigir. Se ele realmente apresentar como está aí nos teases da Fiat, que nem esse que a gente está vendo aqui, vai sim surpreender bastante, né pessoal? E é o que a gente precisa, cada dia que passa carros melhores, mais surpreendentes, com acabamento bom, motor bom também de guiar. Segurança é o principal fator que a gente espera que venha nesse carro, né? Eu acho que a Fiat precisa agora, nos carros mais baixos, implementar um pouco mais de segurança nos seus veículos. E isso a gente vai conferir no Fiat Pulse 2022. Então um videozinho aqui bem rápido, falando para vocês que terça-feira, dia 19 do 10 de 2021, às 17h30, lançamento oficial desse carro. Vou acompanhar os mínimos detalhes, espero que vocês também confiram o lançamento. E na quarta-feira, pessoal, provavelmente às 18h, tem vídeo completo do lançamento desse carro, tá bom? Fazer uma avaliação completinha com todos os detalhes, para aqueles que têm interesse e estão esperando esse carro aí ser uma fonte de informação relevante para você decidir se você vai comprar esse carro, se parte com a Tracker, se parte para o Nivus, ou se parte talvez com o Tiggo 3X ou outros carros aí do segmento. Mas vamos focar nesse lançamento que provavelmente muitos de vocês irão gostar do carro, tá bom? Vídeo rapidão, apenas para eu não ficar de fora aí, para dizer que eu não falei nada para vocês desse carro. E eu, assim, estou bem entusiasmado com esse motor, vai ser o motor 1.0 mais forte do Brasil, né? Então, assim, todo mundo apostando, a Fiat apostando muito forte nesse motor, junção de motor e câmbio. Espero eu que venha muito bem, tá certo? Pessoal, se não é inscrito, se inscreva aí e ativa o sininho para você não perder o vídeo de avaliação desse carro. E a gente tem bastante outros vídeos aí de Tracker, Nivus e Tiggo 3X aí no nosso canal, que é os concorrentes direto desse carro, tá bom? Grande abraço a todos vocês, tchau, tchau pessoal!